Olá, sou Policarpo, deputado federal e presidente do PT do Distrito Federal. Quero dizer que o Partido dos Trabalhadores, com Lula e Dilma, vem mudando a realidade do povo brasileiro. Para aprofundar estas mudanças, quero pedir o seu apoio e o seu voto para Odete, prefeita de Cocauzinho. No dia 7 de outubro, vote Odete, vote 13. Legenda Adriana Zanotto